Por trás dessa alegria Você vem de lá com chiclete na boca E diz, eu canto todas Você vem de lá requebrando o doida E eu, eu tomo todas Só pra te encarar nesse sol de verão Eu sou camaleão e você é o meu amor Chiclete com banana é rock'n'roll em Salvador Eu sou camaleão e você é o meu amor Chiclete com banana é rock'n'roll em Salvador Olhando teu sorriso, vejo tesouro sagrado Que a cura sedução só pelas ruas Só em teus braços, só teu abraço Faz bem pro meu coração Só pelas ruas, só em teus braços Só teu abraço, faz bem pro meu coração Você vem de lá com chiclete na boca E diz, eu canto todas Você vem de lá requebrando o doida E eu, eu tomo todas Só pra te encarar nesse sol de verão Chiclete com banana é rock'n'roll em Salvador Eu sou camaleão e você é o meu amor Chiclete com banana é rock'n'roll em Salvador Por trás dessa alegria tem segredo guardado Com brilho de paixão Em cada esquina, em cada gosto Em cada rosto, solto na multidão Em cada esquina, em cada gosto Em cada rosto, solto na multidão Você vem de lá com chiclete na boca E diz, eu canto todas Você vem de lá requebrando o doida E eu, eu tomo todas Só pra te encarar nesse sol de verão Chiclete com banana é rock'n'roll em Salvador Vai! Eu sou camaleão e você é o meu amor Chiclete com banana é rock'n'roll em Salvador Vai! Oh, oh, oh Eu sou camaleão e você é o meu amor Oh, oh, oh Chiclete com banana é rock'n'roll em Salvador Oh, oh, oh Eu sou camaleão e você é o meu amor Oh, oh, oh Chiclete com banana é rock'n'roll em Salvador